Música Bem-vindos ao Mais Chupado Preto Especial e no programa de hoje eu quero falar sobre o primeiro quadrinho dos X-Men que uni É um programa meio nostálgico pela revista que eu resolvi pegar pra ler da minha pilha de leitura Ela foi lançada pela Salvat em 2015 e é essa aqui, sobre o Professor Xavier, a saga da Ilha Moir e ainda tem a história Guerra Psíquica A capa, ignorem a capa, a Salvat, ainda mais nesse início de lançamento, isso aqui é a edição 22 Eles adoravam fazer uma capa que não tem nada a ver com a história que está lá dentro Essa aqui é uma fase bem mais recente do Graham Morrison dos anos 2000 e a história que tem aqui dentro Uma é de 78, que é a Guerra Psíquica, essa pra mim era inédita ainda, eu não tinha lido E a outra é a saga da Ilha Moir E, bem, por que é nostálgico? Como eu disse, foi a primeira revista dos X-Men que eu li Eu comprei na banca de jornal numa... não sei, quem é mais velho pode ser que lembre Abriu de vez em quando, de vez em quando ela lançava um compilado de revistas Que por um acaso, acho que não vendeu, juntava tudo e publicava em caixinhas e revendia Era um relançamento, um encalhernado dentro de caixinhas, como as caixinhas que estão sendo publicadas atualmente Mas num formato, naquele formatinho E embora eu não lesse X-Men na época Eu comecei lendo Superman, Superboy, depois Super Homem-Aranha Depois Super X-Men, Fabulous X-Men, depois que eu fui pro Homem-Aranha Mas eram personagens que eu sempre gostei por causa do desenho animado E, bem, eu tinha pouco dinheiro, eu tinha que escolher o que eu ia comprar E eu fiquei naqueles personagens que eu gostava de ler desde a primeira revista que eu tive contato Mas isso é história pra outro vídeo Um belo dia, eu peguei essa caixa que eu encontrei na banca de jornal E vim às edições 75 a 77 de X-Men Com várias histórias lá dentro Uma era justamente a história onde o Ciclope Ele dava ao seu filho, que ainda bebezinho Quase morrendo por causa do vírus tecno-orgânico, foi enviado pro futuro Ela ia se transformar numa das principais histórias dos X-Men depois Mas a história principal, o arco principal nessas três edições Era a saga da Ilha Moir Ela foi publicada originalmente em Uncanny X-Men 278 a 280 E X-Factor 69 a 70 São pelo menos as principais do arco Que foi lançada originalmente em 1991 nos Estados Unidos Aqui no Brasil, pra você ter ideia da diferença de tempo Só foi publicada em 1995 Agora a gente reclama de um ano, oito meses Mas teve uma época que foi bem mais... A diferença de lançamento era bem maior Não que isso justifique Mas apenas um detalhe Que demorava bastante pra gente ver as coisas Ou seja, essa saga do meio dos anos 90 aqui Na verdade estava iniciando os anos 90 O que foi a saga da Ilha Moir? Ela foi um período de transição bastante importante pros X-Men Porque representou o fim de toda a era clássica Ou a segunda era clássica Ou na verdade acho que a era mais clássica dos X-Men Ela não é do Stan Lee, ela é do Chris Claremont Que ficou desde os anos 70 até 1991 Até essa história Nesse momento que o Chris Claremont entrega os X-Men Pra uma nova geração de escritores Que vão dar um direcionamento completamente diferente E vão meio que revolucionar Pra bem ou pra mal Todos os quadrinhos Essas próximas personalidades São principalmente o Jin Lee e o Peter David O Jin Lee fazendo X-Men Ganhando milhões com o relançamento dos personagens E o Peter David Ele já tinha participado Ele já era um roteirista mais ou menos famoso Em fases de outros personagens Como o Hulk, por exemplo Foi trabalhar com outros personagens que eu gosto também Mas ele tem um momento muito interessante Criando o X-Factor Um segundo grupo do X-Factor Que tem o Madrox Tem a Polaris O Destrutor O Fortão A Rain e tal Isso tudo saiu nos formatinhos Nos encadernados de formatinho Inicialmente aqui no Brasil Mas enfim Essa saga da Ilha Moira É justamente essa transição Essa mudança Bastante drástica De direcionamento de roteiro E de história Completamente diferente Os X-Men também vinham De várias Várias histórias Que Trouxeram Várias baixas Mortes importantes Desunião de grupo E o fim Da saga Da Ilha Moira É o momento Onde todos esses Diversos mutantes Diversas equipes Espalhadas Pelo universo Marvel Dos X-Men Dos mutantes A gente tem Excalibur X-Factor Outros personagens Esporádicos Eles vão se juntar No final Dessa história Bem Basicamente A gente acompanha A gente começa A história Vamos começar Do princípio Aqui A gente tem A edição Uncanny X-Men De 117 Como eu disse Ela é de 1978 É um roteiro Do Chris Claremont Com o John Byrne E a história Principal Tem todo o envolvimento Cronológico Dos X-Men Que estão meio perdidos Dados como mortos E tal Mas o principal É contar a origem Do Rei das Sombras O primeiro encontro Do Xavier Com o Rei das Sombras E como o Xavier Venceu A partir desse momento A gente pula Alguns anos Para o futuro Como eu já falei Todos os mutantes Estão meio que separados Mas existe um ponto Principal De convergência Dos mutantes Que é a Ilha Moir Que é onde a Moira Ela trata Dos mutantes Estuda eles também De uma forma Benéfica Aos mutantes Não completamente Agressiva Como o Senhor Sinestro Ou qualquer outro Laboratório Que a gente encontra Na Marvel O problema é que a gente Chega lá E o primeiro vislumbre É a Moira Brincando de Espartacos E colocando Os mutantes Que estão na ilha Para lutar Entre si Para estudar Os limites Dos seus poderes A gente descobre Que essa Situação Completamente Aberrante É culpa Do Rei das Sombras Que está influenciando Os mutantes Dessa ilha A despertarem Em todo o seu ódio A lutas abertas O grande lance É que o Rei das Sombras Ele está Influenciando O mundo inteiro O planeta Terra inteiro Com ondas de violência Ele está se alimentando Dessas ondas psíquicas De violência Influenciando Elementos já Típicos do ser humano Que é o preconceito O racismo Tanto de etnia Quanto de gênero Qualquer tipo De possibilidade De instilar ódio Entre as populações Do mundo Esse ódio Que ele está Fomentando Na população De alguma forma Ele está Sugando Toda essa Carga negativa Deixando ele Cada vez mais E mais forte É interessante A forma como ele Se alimenta Desse ódio Para ficar Cada vez mais forte E aqui ele vai querer Fazer o ataque final Primeiro Manipulando Esses mutantes Mas para chamar A atenção do Xavier Para matar o Xavier Numa vingança Definitiva É uma trama Bem interessante Mas que ganha Bastante força Com os desenhos Que são de vários artistas Entre eles Aqui a gente tem O Adam Hubert Mas outros Que Eu não Não conheço De De ter Continuado Talvez Tipo O Ice Portátil Que desenha Os X-Factor Por exemplo E outros Desenhistas Mais O O grande lance É que eles Conseguem Trabalhar Com efeitos Especiais Dos mais variados Possíveis Acontecendo A cada Duas ou Quatro Páginas Ressaltando Essa ideia De uma História De ação Com os personagens Mutantes Mas sem Deixar o Discurso Ideológico De lado O texto Do Chris Clermont É bastante Presente Em todos A todo Momento Embora Fabio Incesa Também Faça parte Do argumento Em vários Momentos Desse discurso De ódio Vai perpassar Todos os X-Men E é justamente A luta Do Xavier Contra O ódio Da humanidade Pelos mutantes Mas por toda Por todos Os tipos De minoria Que ele acaba Representando Tão bem presentes É muito Divertido Ver como Existe um equilíbrio No discurso Ideológico E nas cenas De ação Então enfim Como eu sempre Eu estou sempre Me estendendo demais Mas o lance É que Essa história Realmente é do Professor Xavier Mostrando todo Esse seu discurso De convivência Pacífica Entre os humanos Não Simplesmente Entre mutantes Humanos Mas a necessidade Dos seres humanos Conviverem Pacificamente A gente tem O rei das sombras Influenciando O lance Do discurso De ódio Enfim Foi bastante Divertido Reler essa história Por causa Desses elementos Nostálgicos Mas foi Interessante Perceber uma mudança No desenvolvimento Narrativo Do próprio Chris Clermont Que durante Muito tempo E muitas histórias Ele se Ele acaba sendo Muito verborrágico Mas aqui A verborragia É direcionada Ele não perde Tempo Descrevendo O óbvio Mas apresentando Personagens Apresentando Situações Apresentando Cronologias Parece que Para as pessoas Para novos leitores Ou mesmo Para os escritores Que vão tomar Os X-Men Desse momento em diante Então Enfim É É uma convergência De Bons resultados Tanto em arte Quanto em argumento E é um momento Crucial Para entender Os X-Men Na mudança Na mudança De tudo Que vinha Acontecendo Com os personagens Até então Mudança Essa Na cronologia E mudança Na vida editorial Dos personagens É isso Essa aqui Foi o encadernado Professor Xavier Da Salvat Como eu disse Ignorem a capa Poderia ter sido escolhida Uma capa Um pouco melhor Mais representativa Do período Mas enfim A história Que está aqui dentro Acho que vale bastante a pena Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o Chapéu do Presto No Facebook E comentem Vocês já leram Essa história Do professor Xavier Tanto A guerra psíquica Quanto a saga Da Ilha Moir Me contem A gente conversa Nos comentários Falem se vocês gostam Do personagem Ou não Que é bem Divertido Trocar Essas Essas experiências Então é isso Até mais E bons quadrinhos E vocês